E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution, o vídeo de hoje tá topzera demais, porque hoje eu vou fazer uma parada louca, louca, louca que eu não fiz ainda e eu vou cair pra dentro. Então rapaziada, antes de começar esse vídeo aqui, eu postei vídeo de Hungry Dragon em busca do novo dragão, tá topzera demais, corre lá, assiste e bota o like! Rapaziada, é o seguinte, eu vou partir pra evolução aqui no abismal, moleque, olha isso aqui cara, mordida 45k, destreza 45 e turbo 45, beleza? Vamos lá no turbo, vamos aumentar aqui, mais 20% aqui ó, show de bola, vamos aqui na destreza aqui ó, nadar mais rápido, beleza, show de bola e vamos aqui ó, show de bola. Vou gastar meu ouro todo, parceiro, vou gastar meu ouro todo, 52, vamos no turbo galera, vamos no turbo aqui, beleza, não dá pra gastar mais aí, tá? Ficamos abaixo da parada ali, mas a nossa evolução, eu quero deixar ele full, beleza? Então vamos pro jogo aqui, sem dó nem piedade, porque o couro vai comer, a cobra vai fumar, parceiro, vamos lá! Agora eu quero ver ele insano, moleque, eu quero ver ele insano, parceiro, quero ver se ele realmente tá, ó rapaz, o bichinho tá brabo hein, o bichinho tá brabo hein, tá muito bem evoluído hein galera, tá muito bem evoluído aí ó, show! Olha isso a velocidade dele cara, imagina esse puto full, que isso moleque, caraca cara, aí, na moral, eu tenho que fazer isso com o Godzilla cara, eu tenho que fazer isso com o Godzilla, imagina o Godzilla, que isso hein, beleza, show, caraca, tritura, vamos pegar aqui, vamos pegar aqui o cachotão moleque, vamos pegar aqui o cachotão aqui, show, beleza, ativei o poderzão aqui, mas fiquei bugado aqui moleque, Ih, ela bugou tudo malandro, ele não tá aguentando, sugando geral malandro, sugando geral aqui ó, beleza, tá maneiro, ih rapaz, caraca, mas tá incontrolável ele malandro, tá incontrolável, que isso? Caraca, galera, na moral, ele tá incontrolável aqui na parada aqui moleque, que isso hein, peguei, peguei, ah, seu puto, Não mete flecha na gente não galera, não mete flecha na gente não que tu morre, tá, não mete flecha não que senão tu morre aqui ó, olha como a gente suga esses bichos moleque, olha como a gente suga eles, caraca, suguei tudo sem dó nem piedade, sem dó nem piedade, beleza, show, rebombinha aí né galera, rebombinha aí, tinha que ser acumulativo né, a parada da rebomba aí ia ser da hora né, ia ser da hora mesmo, beleza, show de bola, Olha lá, a gente pega né, que ele meteu-lhe o choque em geral ali né galera, meteu o choque em geral, febrona de ouro aí ó, ativa o poderzão, ativa o poderzão aí ó, pra gente poder pegar todo mundo aqui moleque, pegar todo mundo aqui embaixo aqui, beleza, show de bola, vambora, mete o pé, tuba, mete o pé por aqui cara, mete o pé por aqui, que a gente vai, opa, olha lá, olha lá, olha lá, olha ele, ah, e não peguei ele moleque, caraca mano, que surra é essa parceiro? Tomei uma surra agora do abismal aqui hein galera, tomei uma surra dele hein, boa, show, show de bola, vamos sair lá do outro lado moleque, vamos sair lá do outro lado lá, que isso hein, pega ali ó, pega, pega todo mundo, pega o Godzilla aí ó, opa, explode, 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 que isso moleque, peguei hein galera, peguei, peguei geral aqui o Godzilla de novo moleque, o Godzilla de novo, 57 pontuação aí, rapaz, ele ficou brabo hein, ele ficou nervoso com essa roupada que eu dei nele malandro, beleza, show de bola, isso aí moleque, isso aí ó, tamo ficando como? Nervosaço, pega todo mundo aí ó, como é que a gente tá sugando tudo, olha como a gente tá sugando todo mundo moleque, olha que destruição parceiro, caraca malandro, 70 mil, já 70 milhões cara, que que é isso? Que que é isso cara? Caraca, eu nunca fiz a pontuação assim moleque, rápido assim com ele, que isso? É o foco, é o foco, pega aí o papaizão, pega aí o papaizão, beleza, show, suga todo mundo, suga todo mundo, suga, suga todo mundo aí ó, desce, suga todo mundo, pega aí ó, leozinho pro papai, ativa aí o sugador, peguei o abismal também moleque, peguei o abismal também, Caraca, tem que pegar o Ted galera, não deixa o Ted pra trás não, tuba, não pode deixar o Ted pra trás não, beleza, ó, nossos mascotes podia pegar eles né cara, nosso mascote podia pegar o sub-marino também né, ia ser da hora né, vambora, suga todo mundo, tuba, suga todo mundo aí ó, beleza, deu aquela travadinha aqui ó, de leve, no miudinho, no sapatinho aqui ó, boa, Pega aqui outro barco aqui galera, ah, não vai não, não vai brincar com o tuba não, não vai brincar com o tuba não, beleza, show de bola, taca ali o poder em todo mundo aí, tuba, taca ali o poder em todo mundo aí ó, beleza, chegamos no ambiente show aqui, abertão aqui ó, beleza, opa! Ah, ha, 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 moleque! Que isso malandro, aí, não é brinquedo não parceiro, não é brinquedo não, dona Jura muito esperta dando mole pro tião, vamos lá, isso aí moleque, isso aí ó, suga a caixinha, suga a caixinha, caixinha não suga não ó, febre de ouro galera, febre de ouro aqui ó, pega geral aqui ó, 93 milhões, uuuu! Pega ele Submarino fugindo da gente, galera Submarino fugindo da gente Pega o God, pega o Submarino aqui, galera Pega o Submarino aqui, me enferra Tá de zoeira com a minha cara, rapaz Tá de zoeira, Sub Vambora, moleque Vambora aí, ó, show Show de bola, pega aí o baleão Aí, ó, galera, pega o baleão aí, ó Grita, neném, grita Grita, seus putos, grita Grita que a gente não tem pena não, mano A gente não tem pena não, a gente detona mesmo Beleza, show, show de bola Vamos lá, ativa o poderzão aí Vamos sugando todo mundo aí, até passarinho, mano Até pro canto do passarinho, viu Até o canto do passarinho tava rodando aqui, hein Beleza, show, show de bola Pega aí, vamos que vamos, molecada Só dá tubarão, parceiro Só dá tubarão aqui, ó Ativando o poder do mal Ativando o poder do mal aqui embaixo, aqui, ó Pegando tudo que tem direito aqui, moleque Pegando tudo que tem direito aqui, ó Isso, isso aí, ó Pega eles, pega eles, parceiro Boa, vambora, vambora Aí aqui a gente volta Aqui a gente volta, né, galera Aqui a gente volta Não quero voltar, não Vamos lá, nível 7 ainda Vamos evoluir, cara Vamos evoluir ele Vamos evoluir ele aí, ó Show, sobe Vamos lá, passar pra cá Isso, aqui que eu queria chegar, galera Aqui que eu queria chegar Entendeu? Naquela hora que eu queria chegar Era aqui, ó Boa, 113 milhões aqui Show de bola Isso, aqui que eu queria chegar Pra poder pegar esses peixinhos aqui Todo mundo sabe que eu gosto deles Todo mundo sabe Vambora, vamos sair daqui, ó Já pegamos tudo aqui em cima Aqui, a gente pega Sobe, a gente corta caminho mesmo A gente corta caminho Vamos, sobe Boa, peguei o baleião aqui Bolado, moleque Peguei o baleião aqui Bolado, hein Chorando, baleião chorando aqui A gente pegou ele, hein Vambora Pega o violãozinho aqui Tá maneiro Pega aqui, cachotinho aqui, ó Galera, pega a geminha aqui Pega esse cachote, puto Pega Vambora, sobe aí, tuba Sobe aí, ó Vamos pegar esse cachote Que fica aqui, galera, ó Boa, cai, 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 bebê Cai, bebê Caraca, não quer cair não Ah, desisto, desisto, moleque Às vezes dá uma rebugadinha louca, galera Às vezes dá uma rebugadinha louca Beleza Beleza, show Peguei o navio do mal Peguei o navio do mal Que fica pescando baleia Todo mundo sabe que a tesca de baleia é ilegal Mas pegamos ele, galera Nós pegamos ele aí, ó Beleza, show Suga todo mundo, né Suga todo mundo aí, ó Suga, galera Suga eles Suga eles Caraca, ó o Godzilla Ó o Godzilla Ó o Godzilla Peguei, né, bebê Te peguei, né Isso aí, garoto Caraca, tá top demais, mano Tá top demais Suga geral mesmo Boa Sobe aí Sobe aí Sobe aí Porque aqui não tem mais nada pra gente brincar não, hein, galera Tem mais nada Tem mais nada não 135 aqui, eu curti, hein Vai pra 10 minutos de gameplay 7 minutos 135 Isso é muito bom Não é mal, não Não é mal, não Opa Aí sim Vamos por aqui, galera Vamos por aqui, ó Vamos por aqui Vamos por aqui De novo por aqui Pegando o futebol Tem direito aqui, ó Boa, moleque Suga aí geral Suga Sugador E agora, galera E agora? Agora não tem jeito, hein, galera Agora não tem jeito aqui, ó A gente pega e volta, né 140 milhões 140 milhões Pegamos, moleque Caraca, é muita febre de ouro, mano É muita febre de ouro Tá até cansada aqui, ó Beleza, show Show do bola Vambora Quebra tudo aí, ó Opa Tem um bagulhinho de ouro aqui Isso aí, ó Ó Ó Iiiiiiii Vamos direto, tuba Vamos direto Diretão Diretão Boa Quebra tudo aí, tuba Quebra tudo aí, ó Isso, garoto Isso aí, ó Beleza Beleza, beleza Quebra, garoto Quebra Ativa aí o poderzão Ativa o poderzão aí, ó Suga todo mundo aí, ó Suga, parceiro Suga Rapaz Curti, moleque Curti demais, cara A vida nem dele Nem só ia acabar, mano Nem só ia acabar Vamos lá 10 minutinhos de alegria, galera 10 minutinhos de alegria Isso aí, ó Isso aí, ó Pega aí, ó Toma Não foge do tuba Não foge do tuba, parceiro Não foge do tuba, não Porque o couro come Ih, galera Isso aí É, rapaziada Deixa aí nos comentários O que vocês acharam aí Do vídeo aí Porque o vídeo foi sinceramente Incrível, mano Incrível Beleza Vambora Vamos voar Vamos voar Vamos voar Vamos voar Vamos voar Vambora, galera Vambora Pega todo mundo aí É, rapaziada Então, o vídeo de hoje É esse daí Eu espero que vocês tenham gostado Deixa eu sair aqui Vamos ver o que a gente fez Aqui na brincadeira Olha isso 32k de ouro Vai brotando aquele like Tomo junto, rapaziada Abração Fui Ei Tchau!